O que é lindo esse negócio? O que é lindo esse negócio? O que é lindo? O que é lindo? Não é... Isso aí vai ser lindo lá. A gente vai dentro da pesada, vai morrer... Vai ficar de forma... Só está com ele, mas... Mas a bateria aqui de...